As novas tendências em plantas ornamentais, as propriedades medicinais dos resíduos de najá e açaí e o futuro promissor de pequenos tomates como modelos de laboratório. Tudo isso você confere a partir de agora no TV USP Informa de número 83. Não saia daí! As tendências futuras das plantas ornamentais passam também por laboratórios e centros de pesquisa como o Exalc. É o que você confere na reportagem a partir de agora. A cidade de Olambra, no interior do estado de São Paulo, é famosa nacional e internacionalmente por sua larga e diversa produção de flores e plantas ornamentais. E o Vélin é a mais conhecida cooperativa de produtores do setor. Para dar visibilidade ao mercado sobre as novas tendências do setor, a entidade realiza a cada semestre uma edição do Vélin Market, feira de negócios para profissionais do segmento. O Vélin Market é um momento de negócios que é um ponto de encontro entre os produtores cooperados do Vélin, da cooperativa Vélin Olambra, e os seus clientes, para que eles conheçam, novos produtos, lançamentos, façam negócios. Nessa época, geralmente, uma grande parte do que está exposto aqui já foi vendido. São contratos para abastecer o mercado nos próximos meses. É uma feira que ocorre duas vezes por ano, agora no início, e em setembro ela volta na sua segunda edição anual. Essa feira tem inovação em vários campos. Essa área que nós estamos aqui, ela é toda focada em inovação. Então, além do que os produtores já estão lançando, o que está aqui no estande dos produtores já é comercial, já está disponível para negócio, para compra, mas existe uma nova área, essa área aqui, que é prospectiva. Qual é a ideia? A ideia é trazer mais informação para o produtor pensar o futuro, pensar o amanhã. São produtos que ainda não estão aí no global das suas vendas, mas que detêm grande potencial de negócio futuro. Nós investigamos o que é possível o produtor nosso, brasileiro, nas condições tropicais, olhar e tentar produzir numa condição comercial de larga escala. Então, são flores e plantas que não estão nessa condição comercial, mas que despertam o interesse e, ao que tudo indica, com um grande potencial de negócio. Ele vem aqui, o produtor, o consumidor, o florista, e aí há uma conexão. O florista fala, puxa, mas eu quero isso. E o produtor, puxa, mas por que eu não faço isso para você? E nós também trouxemos para esse espaço o pessoal da ciência e tecnologia, da pesquisa. Então, o pessoal da Embrapa tem não só produtos novos, como também protocolos de produção para cultura de tecidos, por exemplo. As tilantes, que são esses produtos maravilhosos que estão aqui. Nossos melhores viveristas, não são produtores comerciais ainda, trabalham com divisão de planta. Mas já existe tecnologia de cultura de tecido, que daria uma nova dinâmica e uma escalabilidade industrial para a produção desse produto. Então, o nosso papel é conectar ciência, pesquisa com interesses comerciais. Materiais novos, lançamentos, que muitas vezes estão sendo pesquisados ainda, mas o produtor já vai visitar uma unidade, já vai visitar um centro de pesquisa com outro olhar. Entre os centros de pesquisa envolvidos na investigação e no desenvolvimento de novas variedades, está a Exalc, em Piracicaba, São Paulo. A Exalc, como é uma instituição ícone de produção, de tecnologias de produção vegetal e também de adaptação de material, é a nossa convidada, assim como outros institutos, a Embrapa, o IAC, a mostrar novos materiais que estão sendo pesquisados, que estão sendo testados, desenvolvidos, para que o nosso produtor já fique atento a esse material. Eu vou mostrar para você, esse produto que trouxe agora para a exposição, ele tem tudo a ver com isso que a gente está falando. Ele é do grupo das aráceas, que são essas folhagens ornamentais, que foi o grupo que mais cresceu em termos de interesse do consumidor durante a pandemia e continua, não só no Brasil, no mundo inteiro. O grupo das aráceas é um grupo de interesse, e essa é uma espécie natural aqui da região da América do Sul, que ainda não tem oferta comercial. Aqui é uma muda pequena, mas ela fica uma planta muito interessante. É um talmatofilum saxícola, e ele está sendo adaptado com modelos de cultivo, protocolo de desenvolvimento de produção vegetal na Exalc. Essa peça aqui que eu estou mostrando, ela faz parte de uma dissertação de mestrado, orientada pelo professor Paulo Viegas, que veio aqui ontem, trouxe duas mudas para a gente mostrar e vai levar de volta, porque ela pertence à pesquisa que ele está conduzindo. Mas nós já estamos mostrando, né? O professor Paulo Ercílio Viegas Rodrigues, do Departamento de Produção Vegetal, é um dos pesquisadores parceiros que desenvolve e orienta pesquisas nessa área. Uma das propostas das linhas de pesquisa do nosso laboratório é justamente estudar algumas plantas que têm potencial ornamental, que faz parte da biodiversidade brasileira. E essas folhagens estão muito em moda, né? A gente tem aquele conceito de urban farm, a gente teve a Covid, né? Que trouxe muita gente para casa, e as pessoas começaram a consumir mais vasos de plantas verdes, né? E esse material, entre outros que a gente está estudando, fazem parte dessa biodiversidade. Então, aquele material que a gente expôs na feira, que estava de demonstração, o filodendro saxícola, é um material novo, que precisa ser muito estudado ainda, mas o primeiro passo foi dado. Então, a gente tem a domesticação in vitro desse material, já está testando em malhas fotosseletivas, e já está tendo resultados bem significativos. Para a gente ter um produto novo no mercado, normalmente de 3 a 5 anos. Vamos imaginar que a gente identifica esse material, esse material faz parte do grupo das folhagens, por exemplo. Então, muitas vezes o próprio produtor, ele aceita essa demanda, ele vê que o material é interessante, e a gente começa os estudos. Então, normalmente uma dissertação de mestrado, para a gente começar a domesticar esse material, estabelecer em vitro, ver métodos de propagação, e na sequência a parte de manejo, que é importante. Adubação, substrato, malhas fotosseletivas, por exemplo, que a gente trabalha bastante, até a gente ter um produto com qualidade para o mercado aceitar. A partir dos resíduos de processos industriais, com frutos tipicamente brasileiros, como o açaí e o Inajá, nasce a possibilidade de uma nova fonte de renda, tomando como base os princípios da economia circular. Confira na reportagem a partir de agora. Uma pesquisa desenvolvida nos laboratórios do Departamento de Ciências e Tecnologia de Alimentos da Exalc descobre propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias em resíduos de Inajá e de açaí. A ideia dessa pesquisa nasceu a partir de uma demanda industrial, uma oportunidade que nós enxergamos a partir de uma demanda industrial, que inicialmente era investigar o potencial bioativo de óleos e alguns outros produtos produzidos por uma indústria específica, que trabalha com produtos naturais. E conhecendo um pouco mais o processo de obtenção desses óleos e de outros ativos, nós enxergamos a oportunidade de investigar os resíduos gerados nesse processamento. Então, conhecendo o portfólio e as matérias-primas processadas, nós consideramos estudar o açaí e o Inajá, que são frutos amazônicos, e que possuem uma importância na cultura alimentar brasileira bastante importante, bastante relevante. E o açaí também, por toda a sua popularidade, tanto no Brasil quanto no exterior também. Essa pesquisa começou no meu mestrado, em 2016. Então, nós delineamos o projeto, alinhamos os objetivos, e a partir daí, um start, o primeiro passo foi estudar, com o auxílio de modelos, de métodos estatísticos, qual seria a melhor condição de extração dos compostos antioxidantes, os polifenóis, nós focamos. Quais seriam as melhores condições de solvente, de extrator e de temperatura, para que a gente conseguisse obter um extrato o mais rico possível nessas substâncias bioativas. Então, a partir desse estudo inicial, nós obtivemos, foi produzido um extrato rico nessas substâncias, a partir do qual nós analisamos as atividades antioxidante, anti-inflamatória, antimicrobiana também, por técnicas analíticas diversas. E depois, ao longo do meu doutorado, essa pesquisa se continuou, foi continuada, aprofundamos as abordagens, e aí, de forma complementar, unimos aí os resultados das duas pesquisas, para responder aí perguntas bastante importantes e confirmar nossas hipóteses, que tanto os resíduos de forma bruta, como os extratos desses resíduos, possuem aí um potencial de aplicação industrial bastante importante. Os resultados obtidos até o momento, então, primeiramente, foi uma caracterização inicial desses materiais, que até o momento não foi realizada pela literatura, né? Então, nós iniciamos aí, de forma pioneira, o estudo com esses materiais, com esses resíduos de açaí e de najá. Como primeiros resultados, nós obtivemos que eles possuem um potencial antioxidante bastante pronunciado, ou seja, o que isso significa, né? Eles possuem uma ação de combate a radicais livres muito importantes. Radicais livres são moléculas, são substâncias reativas, que quando elas estão em excesso no nosso organismo, ou em um alimento, por exemplo, no nosso organismo, podem acelerar reações como envelhecimento precoce, acelerar reações que estão relacionadas, inclusive, a certos tipos de doença. E, no caso de alimentos, por exemplo, caso haja um acúmulo desses radicais livres, você pode gerar e acelerar, iniciar e acelerar processos de oxidação lipídica. Então, nós observamos que ambos os extratos do açaí e do resíduo do açaí e do resíduo do inajá, eles são bons antioxidantes, potentes antioxidantes, que podem combater esses radicais, inclusive algumas espécies de radicais de oxigênio, que são bastante nocivas. E também na parte de investigação das atividades anti-inflamatórias, né? Nós obtivemos como resultado também um potencial, um pronunciado efeito anti-inflamatório por inibição de algumas substâncias que iniciam processos inflamatórios. Então, conciliando aí as duas atividades e pensando em um potencial de aplicação para uma indústria farmacêutica ou para um ultracêutico, estamos diante de matérias-primas bastante promissoras e observamos também que, no caso do extrato do resíduo de açaí, ele obteve aí um potencial antimicrobiano que pode ser explorado em investigações futuras, quando comparado a antimicrobianos sintéticos, né? O orientador da pesquisa, o professor Severino Matias de Alencar, pesquisador do Departamento de Ciência e Tecnologia de Alimentos da Exalc, fala das potenciais aplicações dos resultados obtidos com a pesquisa. Esse trabalho foi um trabalho muito interessante porque, só para a gente contextualizar, o Brasil é um grande produtor de alimentos e também é um grande gerador de resíduos agroindustriais. Segundo os dados da FAO, até 2050 o país, ou melhor, o mundo tem que dobrar a produção de alimentos. E nesse relatório é comentado que o Brasil vai ser um dos que vai contribuir significativamente com a produção de alimentos. Então, se nós vamos produzir mais alimentos, nós vamos gerar mais resíduos. Isso tem que ser uma preocupação constante de um país que é um grande produtor de alimentos, como é o Brasil. Inclusive, vai ser fator de competitividade. Tem empresas que extraem óleo de açaí, de Inajá, para um uso nobre, e aí estava se gerando uma grande quantidade de resíduos. Estava incomodando, então, na região norte. O que fazer com esse material? Não serve para nada? E, partindo dessa premissa, o país tem que se preocupar com grandes gerações de resíduos. Então, a ideia foi, a partir desses dois resíduos, qual o seu potencial, qual a sua vocação? Não serve para nada? Por hora, estava dando como alimentação animal. Será que a gente não consegue dar um uso mais nobre? Nós descobrimos que eles têm compostos bioativos muito interessantes. São ricos em flavonoides. Flavonoides, compostos novos do açaí, já é sabido que são benéficos para a saúde. Ao final, nós descobrimos que esse material, esses dois resíduos, a gente pode facilmente aproveitar como nutriocêutricos para enriquecer alimentos que vão fazer benefício à saúde. Com isso, esses resíduos têm uma vocação agora de não ser mais resíduos e subir uma classe. Ser um produto agroindustrial, a gente reinserir. Com isso, você acomoda a renda, você tem a economia circular fechada e você não teria mais esse problema de geração de resíduos e não se saber o que fazer. Então, esse trabalho foi um trabalho que avançou no conhecimento científico e traz também o impacto social significativo. O TV USP Informa, de número 83, vai para um rápido intervalo, mas ainda tem muitas novidades. Não saia daí! Estamos de volta com o TV USP Informa, de número 83. E agora você confere matéria que apresenta pequenos tomates como uma potencial revolução no que diz respeito a modelos de laboratório. Confira! Quem vê esses pequenos tomates não imagina quão grande é seu potencial como modelos de laboratório. Mas o professor Lázaro Pérez, do Departamento de Ciências Biológicas da Exalc, desenvolve pesquisas para mostrar toda a versatilidade dos mesmos nessa função. Bom, o título dessa matéria é Por que o Tomateiro é um rato de laboratório. Isso é algo curioso, engraçado, o que o Tomateiro tem a ver com o rato. Mas dentro da biologia, e dentro da biologia vegetal mais especificamente, vamos dizer assim, a gente precisa de equipamentos, já que ela é uma ciência experimental. Mas a gente está sempre pensando em equipamentos como a gente está vendo aqui, uma lupa, um microscópio, um freezer menos 80. Mas assim, uma das coisas mais importantes na área biológica e o nosso principal equipamento é modelo. E modelos, vamos dizer assim, eles não são... não existe um único modelo, existem vários modelos. Então você, quando a gente fala de modelo, se a gente pensa em animais, o principal modelo, acho que a maioria das pessoas já deve ter ouvido falar, a famosa mosquinha drosófila, né? E por que ela é um modelo? Porque é algo fácil de manipular, assim como esses equipamentos aqui, eles têm que cada vez mais fácil, apesar deles ficarem cada vez mais sofisticados, mas eles têm que ser, ao mesmo tempo, muito fáceis de você dar uma facilidade para que a nossa pesquisa avance mais rápido. Uma das primeiras plantas consideradas modelo, que é um nome um pouco esquisito, mas alguém já deve ter ouvido falar, que é Arabidopsis, né? Ela era chamada de a drosófila das plantas, ou seja, uma plantinha tão pequenininha que eu posso ter um grande número, né? E além disso, algo importante é ter um ciclo rápido, ou seja, um modelo vegetal animal, ele não pode levar muito tempo para reproduzir, porque eu preciso avançar gerações. A Arabidopsis é um dos primeiros modelos vegetais, mas que não contempla, como eu disse no começo, todas as perguntas que a gente quer fazer sobre o funcionamento de uma planta. Então, dependendo da pergunta, um outro modelo alternativo seria o tomateiro, que é o que eu tenho aqui na minha mão, e esse tomateiro em específico, ele é igual o tomateiro, vamos dizer assim, que é uma planta, uma cultura agrícola muito importante, mas ele é de pequeno porte justamente para perfazer essa necessidade de modelo, que é ter um pequeno porte e ter um ciclo muito rápido. Ele é chamado de microtom, ele foi criado na Flórida no final da década de 80, ele foi proposto como modelo genético por um geneticista israelense no final da década de 90, ou seja, 10 anos depois, e isso em 97. Em 98, nós trouxemos ele aqui para o Brasil e introduzimos ele como modelo genético. E desde então ele vem sendo usado em inúmeras pesquisas, não só no meu laboratório, como outros grupos que precisam responder perguntas biológicas, que precisam dessa ferramenta, que é um modelo, mais importante inclusive do que os equipamentos. Quando você tem um modelo genético, uma planta de pequeno porte e ciclo rápido, você pode ter uma variação muito grande, então eu posso ter variedade, mutantes, mutações, variações em cada um dos genes de tomateiro para que eu possa responder perguntas específicas. Por exemplo, o tomateiro tem 35 mil genes, a gente poderia imaginar que no futuro a gente teria uma coleção de mutantes em cada um dos 35 mil genes do tomateiro e, obviamente, isso responderia uma série de perguntas biológicas. Esse microtom, ele tem um ciclo. Bom, o tamanho dele está bem claro aqui, vocês podem me usar como escala. E o ciclo dele, quer dizer, de semente até o fruto maduro, que é o que vocês estão vendo aqui, é apenas 70 dias. Isso quer dizer que eu posso ter 5 gerações no ano, isso é muito importante. Para certas aplicações que a gente tem aqui no laboratório, algumas manipulações, eu preciso de 6 gerações. Então, em um ano e pouco, eu consigo chegar. Se fosse um tomateiro convencional que usa a ideia de ano agrícola, né, e que eu tivesse que plantar em um determinado período, que ele não caberia num ambiente, vamos dizer assim, protegido, eu teria que demorar 6 anos essa minha pesquisa. Então, esse aqui, o modelo, ele encurta, né, ele facilita, assim como os equipamentos são feitos para isso. Chegamos ao final de mais uma edição do TV USP Informa, e a sua companhia é fundamental para nós. Então, participe da produção do programa, envie suas sugestões, dúvidas, críticas ou comentários através dos nossos perfis nas redes sociais. Nós nos encontramos na próxima edição. Em nome de toda a equipe, um grande abraço e até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.